Música Alô vocês, estamos começando mais um programa Bate-Papo com os Vereadores. Um programa de entrevista onde os parlamentares prestam conta do trabalho legislativo, falam sobre projetos que tramitam e repercutem a ação dos seus mandatos, além de comentarem temas de relevância para a nossa população. A você, caro telespectador, um grande abraço aqui do Carlos Garbo. Nós estamos aqui na TV Câmara Sorocaba, TV Aberta Digital, Canal 31.3, NET Canal 4 e a Vivo Fibra no Canal 9. Rádio Câmara, Facebook, Youtube e nosso site. É só entrar lá, câmarasorocaba.sp.gov.br. E hoje é com muito orgulho, muita honra e alegria que recebo nesta Bate-Papo o amigo vereador João Donizete. João Donizete, vereador do PSDB, é um canceriano de 11 de julho de 61. É um historiador, administrador, um professor ambientalista e político hispano-brasileiro. Vereador eleito para o sétimo mandato em Sorocaba, líder do governo na Câmara e segundo secretário da mesa, diretora e presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Proteção e Defesa dos Animais. E seja bem-vindo, vereador João Donizete. Obrigado, Carlos Garbo. Obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês. Meus cumprimentos a toda a cidade de Sorocaba, a todos os cidadãos e cidadãs sorocabanas que nos assistem. Muito bem. Seja bem-vindo ao programa. E esse é um programa de Bate-Papo e a gente vai conversar um pouquinho, vereador. É claro que o senhor já tem um trabalho grande aqui na Câmara, de muitos anos, não é? É conhecido até como prefeito do Éden, isso é o prefeito do Éden. Então tem um trabalho... Éden Cajuru. Éden Cajuru, não é? Mas vamos falar um pouquinho sobre... Já melhorou, porque primeiro chamavam de prefeitinho. Ah, melhorou. Já melhorou. Agora melhorou, não é? Já melhorou. Na infância, Dona Isete desbravava diversas matas, não é? Desde a infância o senhor já tem esse desejo de cuidado com a terra, os animais, as plantas, as águas. É isso, vereador? É isso mesmo, é isso mesmo. Por incrível que pareça, quando me reporto à minha infância, eu lembro que era uma pessoa, já desde que me conheço por gente, muito ligado à vida, né? Muito ligado à terra, aos animais, aos insetos, às plantas, à água, sempre já desde moleque procurando entender como funcionar o processo da vida no planeta. Até pensei em algum momento da minha vida que seria um biólogo, quer dizer que se tivesse tido uma outra orientação melhor dentro da minha estrutura familiar, talvez tivesse também tivesse tido oportunidade de me formar em biologia, porque biologia está ligada intimamente a essa questão da vida. É verdade, sim, sempre tive essa queda, essa paixão na observação da vida, principalmente animal e vegetal, claro. E no tempo da infância do senhor, na região lá havia muita mata, muitos biomas, é isso? Como é que era Cajuru, Éden? É, o Cajuru, aquela região da zona industrial, era uma região que tinha pouco adensamento habitacional, formado por chacras, sítios e fazendas, que ainda existem hoje, né? Existia uma área extensa de cobertura vegetal nativa, de cerrado, um pouquinho de mata atlântica, porque a área nossa aqui é de transição, de mata atlântica e de cerrado, havia chacras bonitas com muitas árvores frutíferas, com muitos animais, você podia observar muitos animais, muitos pássaros e cursos d'água que não tinham poluição ainda, era muito legal, era muito legal. Eu tinha oportunidade de pescar, amarejar com a peneira, pegar guaruzinho, pegar, como que a gente chama? Aquele peixe que dá em água limpa, é o lambari, que só se reproduz em água. Enfim, muito legal, muito legal, foi um influenciado. Isso daí, hoje, há uma busca, um resgate nesse sistema de vida, né, vereador? Até para ter mais qualidade de vida, a busca, hoje, em função disso, né? É verdade, é verdade. E nós perdemos muito isso com o processo de ocupação do solo, com o processo de crescimento populacional da nossa cidade, ocupação comercial, industrial, residencial. Isso foi afetando essas áreas, né? E hoje, a região, por exemplo, a região nossa, mas sempre fui um observador de todo o entorno de Sorocaba e das cidades do entorno de Sorocaba também, que a gente sempre transitou, Itu, Porto Feliz, Salto de Pirapora. A gente observou essa ocupação do solo e esse processo de degradação do meio ambiente. Isso é muito triste, mas eu tenho comigo que nós vamos começar a resgatar isso daí também, através de um outro processo de conscientização do homem. Mas houve um processo muito grande de degradação do meio ambiente, principalmente das nossas águas. E profissionalmente, o senhor trabalhou no Sinasa, isso, em Itu, programador de produção, né? E também administração de empresa, é isso? É, não, quando eu trabalhei na Sinasa, eu era moleque, acho que 13, 14 anos. Eu fui office boy, mas alguma coisa, trabalhei 3 anos lá, mas era menor. Nasci na Pirelli, que eu trabalhei, comecei como office boy, fui programador de produção, exerci algumas funções dentro da Pirelli por 12, 13 anos. Uma empresa que, uma empresa multinacional italiana, na qual eu tive o orgulho de trabalhar, era uma empresa, apesar de ser uma empresa multinacional italiana, era uma empresa familiar, que acolhia, dava, tinha muitos projetos de cidadania, educacional, de promoção humana. Uma empresa, eu não sei se hoje, como eu estou um pouquinho afastado dentro do trabalho da iniciativa privada, eu não sei se existem empresas com padrão que a Pirelli teve na década de 80 e 90, no investimento na formação do quadro de profissionais, que nem a Pirelli tem. É uma empresa que foi uma benção na minha vida, viu? Inclusive, deu oportunidade para que eu, inclusive, pudesse desenvolver o trabalho meu como líder comunitário e essa questão de trabalhar pelo bem comum, coletivamente. Inclusive, a empresa deu um espaço muito grande para que eu pudesse desenvolver essa aptidão, essa vontade de servir ao próximo, que nós... é um talento, né? Que Deus nos deu, para mim é um talento. E a empresa motivou, em vez de ceifar, de falar, não, aqui você só tem que produzir para a empresa, etc. Ela sempre investiu na parte humanística nossa. Isso é muito legal. Então, eu tenho ótimas recordações da Pirelli. E como professor aqui, eu vi também que o senhor foi professor também, é isso? É, eu sou formado em História. Tenho algumas formações de... Eu tenho algumas formações em nível de terceiro grau, mas eu fui... Eu me formei em História também porque é uma das paixões que eu tenho. Eu dei muito pouco tempo de aula, mas foi muito interessante. É uma paixão que sempre tive pelo curso de História. Sou até hoje também apaixonado por História, pelo processo de evolução do homem. E isso está muito ligado à História. História é um elemento vivo na linha da filosofia e do conhecimento humano. E sempre fui um apaixonado pela História. E até hoje sou. Leigamente falando, sempre que posso, estou lendo, estudando um pouco, assistindo filmes, documentários. E está muito intimamente ligado à questão política, né? É importante que você tenha conhecimento do processo histórico da humanidade para poder entender o que nós estamos passando hoje e ter uma visão política. Eu acho que todo político deveria ter uma formação filosófica ou então em filosofia ou em História, pelo menos. Porque é uma condição básica na formação da cidadania do indivíduo. Vereador João Dorizete, lutas pela religião do Éden, Cajuru. Foram várias conquistas lá na área de saúde, educação, engajamento social. Foram conquistar importantes investimentos no Éden e no Cajuru. Fala um pouquinho para a gente enquanto líder da região. Então, na verdade, Garbo, como você colocou muito bem, o início do nosso trabalho como agente público, agente político, começou ainda, eu era muito moleque, eu acho que vinte e poucos anos e na época eu morava, na verdade moro ainda no Cajuru, né? E eu acho que tinha vinte e poucos anos e eu fui procurado. Havia um grupo de pessoas idosas, mas muito atuantes, que preteavam reivindicações lá para a região do Cajuru, que na época também era uma região mais isolada, era uma região que realmente era muito mais distante da cidade com relação a uma série de serviços e tudo mais, que era próprio de uma região, como que eu dizia assim, de sítio, que era mais afastada, a 20 quilômetros da cidade. Então, realmente não tinha alguns benefícios que o resto da cidade, nas áreas mais próximas da área central, tinha, né? E daí eu fui convidado e fui mesmo, não fui nem convidado, eu fui acionado, falando não, você tem que ajudar nós aqui. E eu já tinha uma formação acadêmica, falei, ah, vamos dar, então, oficialmente uma associação de moradores. Então, eu organizava o pessoal a fazer reuniões, como eu tinha uma formação política também que foi dada na minha adolescência, partidariamente falando, então eu peguei e trouxe essa experiência para a vida como líder comunitário. Então, comecei a obrigar o pessoal a fazer reuniões periódicas, montamos um estatuto, fazíamos uma reunião periodicamente, começamos a preparar uma pauta de reivindicações, de levantamento das demandas do bairro e, a partir daí, com o conhecimento que os veinhas, minhas veinhas tinham lá do, que é do, 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 os nossos anciãos que tinham lá da nossa comunidade, e eu sempre respeitei os mais idosos e grudei neles e a gente começou a conhecer mais o dia a dia da administração pública municipal e, a partir daí, fazer uma série de pautas, que eram pautas de infraestrutura da comunidade, que é uma boa unidade básica de saúde, que é pavimentação asfalto, que é iluminação pública, rede de água, rede de esgoto, coisas da infraestrutura básica. E isso foi dando certo, foi crescendo e eu fui pegando o gosto, eu trabalhava, eu estudava e eu fazia esse trabalho comunitário em finais de semana, à noite, sempre que podia, sobrava um espaço, eu fazia esse trabalho. E esse trabalho acabou sendo realmente produtivo, porque eu sempre valorizei as pessoas que estavam comigo, principalmente aquelas pessoas mais idosas, trazia jovem também, fazia uma mistura geral ali e o pessoal se empolgou com essa liderança e nós conquistamos uma série de reivindicações. Era uma comunidade muito menor, muito mais afável, muito menos desestressada, com uma população menor. Era muito mais tranquilo e nós ganhamos um respeito muito grande da comunidade. Daí, só que eu sempre fui uma pessoa muito tímida, daí para sair candidato a vereador foi um passo, algo que nem tinha me programado, acabei saindo candidato a vereador e já ganhei na primeira vez. E lá foram mais de 10 anos, é isso, vereador, atuante lá? Foi. Na época. Tanto é que se eu fui eleito em 92, desde 82, com 20, 21 anos, eu já estava atuando como líder comunitário. Eu me lembro até agora, um senhorzinho, vizinho meu, falou, não, me convidaram, eu não quero, não, eu já estou velho, você tem que ajudar a comunidade aqui. Eu fiquei meio assim, falei, ah, vai, vamos. E daí me envolvi mesmo de cabeça e o que acabou acontecendo? Ficamos 10 anos trabalhando para a comunidade, não tinha essa preocupação em sair candidato, muito pelo contrário, porque apesar de líder comunitário, eu era muito tímido, mas assim, de uma hora para a outra saiu, ah, não, não, tem que sair candidato a vereador, saímos e ganhamos. E foi nessa época que surge a zona industrial ou não? Como que foi? Não, a zona industrial já estava consolidada, ela veio, ela foi introduzida, aquela zona industrial foi introduzida mais no início da década de 70, que ela se formalizou mesmo de uma maneira forte, as áreas tudo, no início da... Quer dizer, ela foi construída no plano diretor no final da década de 60, mas ela se consolidou com a vinda de empresas na cidade de Sorocaba na década de 70. E o Éden e o Cajuru foram muito impactados com a vinda dessas indústrias, principalmente o Éden, né? Parecidinha também, mas principalmente o Éden, porque grande parte dessas indústrias acabaram se concentrando dentro do Éden, deu um up no crescimento dessa região, que é uma potência hoje dentro da cidade de Sorocaba, como fonte de arrecadação por tudo, né? É uma cidade à parte dentro da cidade, principalmente o Éden. Até houve um tempo de descentralizada a cidade de Sorocaba, alguma coisa assim, não teve? O Éden, eu lembro que teve algum... Houve, houveram, acho que dois governos que criaram uma administração descentralizada no Éden para atender a comunidade. Houveram dois, três movimentos de emancipação daquela região, porque nós nos sentíamos desprestigiados pela administração pública com relação a alguns serviços, né? Então, falam que, inclusive, o próprio Paço Municipal foi implantado aqui para neutralizar a questão da distância, porque tem uma questão de distância entre a área central da cidade e os bairros. Então, tem lógica isso, apesar de que o Paço Municipal não poderia continuar a vida toda no centro da cidade. Precisaria vir e ser descentralizado. Veio para um lugar bonito, que é aqui, mas realmente acabou criando condições que não desse a possibilidade de uma emancipação que nem ocorreu com o Votorantim. Então, houveram vários pedidos de emancipação, movimentos de emancipação do Éden, do Cajuru, da Zona Industrial, que acabou não acontecendo, mas acabou surgindo lideranças como nós, que estamos o vereador, o primeiro vereador eleito por aquela região e ainda o único. E eu nunca atrapalhei ninguém, é que precisa trabalhar, né, Garbo? Viu? Só de conversa não adianta, tem que trabalhar, né? E nós estamos aqui na condição de vereador aí por um bom tempo, exatamente por causa disso. Nós trabalhamos bastante e nós fizemos valorizar a nossa região. Muitas pessoas cobram que há necessidade de mais, de mais, mas já aprendi, percorrendo toda essa cidade, que essa crítica é igual, se está no Parque São Bento, o pessoal fala a mesma coisa, se está em Brigadeiro, ah, não, porque aqui é abandonado, se está na Parecidinha, é normal isso. Mas é claro que isso não quer dizer que nós não tenhamos demandas importantes que precisariam ser mais atendidas lá na região da Zona Industrial, como em outros locais da cidade, mas no transcorrer dos últimos anos, a região avançou bastante e a infraestrutura do local existe, hoje em quase toda a cidade, graças a Deus, né? Então aquela crítica de que nós éramos abandonados, ela diminuiu bastante, entendeu? Mas sempre tem um espírito emancipacionista. Até porque se o Ed e o Cajuru fossem outra cidade, teria uma renda muito grande em função das indústrias instaladas lá. Hoje, o poder das indústrias diminuiu, mas o comércio e a área de serviços é muito forte, né? E ainda bem, a nossa região merece todo o respeito e vamos estar sempre trabalhando em prol da região e de toda a cidade de Sorocaba. Porque nós somos cidadãos e somos vereadores, somos vereador da cidade de Sorocaba. É claro que você tem uma base, um lugar que você se identifica pela própria conhecimento de morar na região, mas nós somos vereadores da cidade de Sorocaba. E olha, quiçá, de vez em quando estendemos os nossos olhos para os outros municípios também. É difícil você não fazer algumas críticas, algumas colocações, por exemplo, com relação a Itu, porque ela afeta o Cajuru e o Ed. É uma área conurbada. Não tem como deixar de fazer algumas observações de parceria, de crítica. O Votorantim é uma área conurbada com Sorocaba, né? E assim outros municípios, até a Porto Feliz nos impacta pela região mais rural, mas nos impacta por causa da manutenção das estradas, etc. Então, hoje nós temos essa visão muito mais ampliada, até regionalmente falando. Hoje, Itu, inclusive, quem mais nos impacta hoje, de maneira negativa, é Itu por causa da carga de esgoto que joga num curso d'água do rio Perajibu e do córrego Tapera Grande, que nós estamos trabalhando isso. Então, a gente tem que estar não só atuando dentro do município, mas também no seu entorno também, porque... E com a criação da região metropolitana, isso ficou mais fácil de ter esses diálogos e a solução desses problemas? O que que, na visão do senhor... Ah, viu? Eu não tenho dúvida nenhuma. Esses consorciados são imprescindíveis. Numa sociedade como a nossa, que nós estamos vivendo, que nós chamamos de globalizada, quando você vê que você depende de um insumo para a produção de uma vacina que vai salvar a vida de milhões de pessoas no nosso país, e esse insumo é produzido na China, poderia ter sido produzido aqui também, não tem problema. Aliás, falha do governo, isso não estou dizendo desse governo, todo transcorrente que não houve uma valorização da nossa tecnologia com os institutos que nós temos. mas, mesmo assim, que nós produzíssemos o insumo aqui, mas vem da China, vem da Europa, hoje o mundo globalizado faz com que você esteja ligado com relação a tudo. Consequentemente, isso se aplica na região metropolitana. Nós temos que ter um plano diretor que disciplina a nossa região metropolitana de desenvolvimento das 27 cidades. É importantíssimo. Por exemplo, a questão da água, por exemplo, Sorocaba depende emblematicamente da água, de uma represa que está fora do município. Você acha que Sorocaba não tem que ter uma participação com relação a isso? Então, esses consórcios não têm como deixar de existir. Tem a micro região, tem a região metropolitana, nós temos que valorizar e essa região tem que ter uma ação política forte. Nós temos que falar de uma maneira sintonizada através desses grupos. Tem outro comitê de bacias, também foi criado na década de 90, comitê de bacias do Médio Tietê Rio Sorocaba, super importante, assim como a região metropolitana. A área de proteção da represa de Tupararanga, não inclui Sorocaba, mas é um núcleo de cidades que estão no entorno da represa. Tem que ser tratado de maneira tudo consorciada, sobre vários assuntos, educação, saúde, infraestrutura, meio ambiente. Não tem como o município ficar isolado como uma ilha. Ele afeta em toda a região. Inclusive, o próprio processo de desenvolvimento, ele tem que ser regionalizado. Não adianta, senhor Acaba, colocar todas as indústrias aqui dentro do nosso território e o entorno está desabastecido. Então, tem que ter essa programação de distribuição de investimentos também, nas rodovias e tudo mais. E hoje já existe um movimento nesse sentido, vereador, que o senhor tem conhecimento? Já existe um movimento acontecendo? Já, então... Nesses diálogos? Não, sim, sim, sim. Já existe algo concreto? A região metropolitana é um consórcio onde os municípios, onde os prefeitos discutem o desenvolvimento regionalizado. Só que, Garbo, nós temos que avançarmos mais ainda, porque o processo, muitas vezes, dessa situação desordenada, ela é muito rápida. Então, nós temos que ter planejamento. E esse planejamento regionalizado, ele tem que acontecer mais rápido ainda. Eu penso que a questão da região metropolitana, ela é lenta. O Comitê de Bacias deveria ter uma ação política mais forte no sentido da interferência e das ações conjuntas com relação à manutenção do rio Sorocaba e os rios que... Próximo ao médio Tietê e tudo mais. São várias ações consorciadas, ligadas à região, que ela deveria ter uma ação mais efetiva. Mas, para mim, ela ainda... Alguns processos são lentos ainda. Muito moroso. Alguns processos são lentos ainda. E o senhor acha que qual seria um incentivo à população fazer parte? Como é que seria uma cobrança maior? Tem alguma ideia? De repente, nós somos acompanhados, nossa TV, ela abrange também a região. E tem muita gente assistindo o programa agora e, de repente, tem alguma ideia, alguma sugestão, vereador, de repente, da região que possa ser apresentado para o vereador, de repente. Essa participação, como o senhor avalia isso aí? Olha, Garbo, eu diria que para essas instituições, que são instituições de Estado e de governança, a gente chama de governança porque acaba sendo o Estado, a iniciativa privada e as organizações sociais, pelo menos esse é de pé. Eu tenho comigo que haveria necessidade de uma vontade política maior para que essas ações pudessem ser implementadas com mais rapidez. Então, olhando sobre a visão da governança, onde não é só o poder público que tem que ter vontade política, mas a sociedade também, eu creio que, na verdade, as nossas instituições de sociedade civil, de organizações sociais, elas deveriam estar mais ativas no sentido de participar desses consórcios, desses órgãos consorciados que tem da nossa região, participar e cobrar uma ação mais efetiva. Então, tem, dentro do poder, olhando essa questão da governança, tanto, vou falar para você, por exemplo, com relação à região metropolitana, mas pode ser também com relação ao comitê de bacia, ou qualquer outro órgão consorciado que disciplina a nossa região. Há necessidade de uma vontade política maior. E essa vontade política maior, da região, ela tem que partir das lideranças da região. Algumas vezes, nós estamos muito atelados às ações do governo do Estado. As ações do governo do Estado, estadual e federal, muitas vezes, elas são muito morosas. Então, precisaria que alguns agentes políticos que têm poder de caneta e estão assentados em posições importantes de decisão, tivessem algumas ações mais ousadas no sentido de agilizar esse processo. Estou dando um exemplo, por exemplo, da região metropolitana. Eu acho que nós poderíamos avançar mais numa série de agendas dentro da região metropolitana. Isso também se aplica, por exemplo, ao comitê de bacias. Eu creio que, por exemplo, Sorocaba e a região metropolitana, Sorocaba tem uma ação muito importante, porque Sorocaba é a capital dessa região metropolitana. É a cidade com maior população, com maior renda per capita, que é a mais industrializada. Nós tínhamos que ter uma ação mais forte com relação a essa região metropolitana, de liderança, de representação. E isso, nos últimos anos, não aconteceu. Eu acho que até por causa de questões políticas, que nós ficamos alijados com essa crise política, prefeito, prefeita, tudo, nós perdemos essa representação e deixamos de implementar políticas públicas e discutir um planejamento urbano, conjunto, não só da cidade, mas da região. Não se fez isso. Precisamos resgatar isso. Agora estou falando como representação de liderança política oficial. Eu vejo a sociedade que também tem representação e assento nesses órgãos, como por exemplo a região metropolitana, como comitê de bacia, que poderia ter uma ação mais arrojante com relação a isso, que tivesse uma cobrança maior. Vou dar um exemplo com relação a questão com o comitê de bacias e tudo mais. Gente, nós dependemos hoje de 80% da água que vem de Tupararanga. essa represa, ela vem passando por um processo de deterioração ambiental. E podemos citar, nominar vários aspectos sobre isso. Eu acho que Sorocaba, pela importância, primeiro, pela questão estratégica, já que usa 80% da água da cidade vem de Tupararanga. Primeiro, por uma questão estratégica. E segundo, por uma instabilidade de liderança de toda essa região, deveria ter uma ação política mais forte com relação ao que acontece em Tupararanga. E nos últimos anos, pelo menos na última década, houve um processo constante de deterioração da qualidade daquela água e de todo o bioma do seu entorno, das matas, então, da ocupação do solo, do plantio, do uso de agrotóxico, da ocupação desordenada do solo. E Sorocaba, por exemplo, e eu não digo só o governamental, eu digo governamental e como sociedade civil organizada, as entidades ligadas à área de meio ambiente. Tinha que ter uma ação mais forte de pressão, inclusive, junto ao governo do Estado, porque na verdade, grande parte das ações que são desenvolvidas ou políticas implementadas ali em Tupararanga, está muito ligado à Sabesp, à Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Eles são muito morosos, eles são muito lentos nas decisões. Eles levam 10 anos de tomar uma decisão. Nesses 10 anos, o processo de deterioração é muito mais rápido do que o processo de decisão de tomada de uma decisão importante no sentido de parar, por exemplo, de parar esse processo de deterioração, por exemplo, do Pararanga, da queda da qualidade, né? Por exemplo, esgoto, esse é uma coisa, esgoto dos municípios ali do entorno ali. É uma coisa muito forte. Eu acho que Sorocaba, de alguma forma, tinha que ter uma ação mais efetiva de pressão sobre o governo do Estado para resolver algumas situações iguais a essa. Então, não tem como, nós temos que trabalhar coletivamente em blocos. Isso é globalmente falando, não tem o mercado comum europeu, não tem o euro, eles não trabalham coletivamente. Agora não foi criado um grupo de países da América Latina, da América do Norte, são grupos de países e tal. Então, isso se aplica também regionalmente. Nós temos que entender ambientalmente, por exemplo, nós falamos muito dos nossos corredores ecológicos dentro da cidade de Sorocaba. Tem que pensar num corredor ecológico regionalmente, com os custos d'água e tudo mais. Então, isso tem que pensar. É planejamento urbano, planejamento... Tem a necessidade, e a gente vê muito pouco isso, precisamos avançar mais. Planejamento municipal, mas planejamento principalmente regionalmente falando. Essa palavra é imprescindível. Nós temos que, se antecipar o futuro, nós temos que desenhar o processo de desenvolvimento da nossa região, da nossa cidade e do entorno da nossa cidade, regionalmente falando. Isso é imprescindível. Qualquer país desenvolvido, que tenha qualidade de vida, nós sabemos que tem planejamento. Sem planejamento, nós não podemos vislumbrar o futuro com qualidade de vida. É uma pauta, e mais uma de tantas pautas, que o vereador sempre levanta e a bandeira que ele luta, né, vereador? Em função desse assunto, porque não só as águas, nós temos o problema do lixo, nós temos o problema da falta de reciclagem. Bem lembrado. São detalhes. Os resíduos sólidos produzidos por Sorocaba, Sorocaba tem que pensar regionalmente, até porque o aterro... É, é isso que eu... Até porque o aterro de Sorocaba não é... E não é de Sorocaba. O nosso aterro está em Iperó. Então, nós temos que ter um compromisso de parceria com a cidade de Iperó. O nosso aterro não é mais nem dentro da cidade de Sorocaba, né? É igual o rio. Se há uma poluição aqui, ele vai impactar lá na frente, né? A sua juzante lá na frente, onde os outros municípios que vão receber água do rio Sorocaba. Assim como nós somos impactados, nós cuidamos e tratamos do rio Sorocaba, fazendo poluição deles, mas tem outros municípios, a montante de nós, que ainda não fazem isso. que joga uma carga de esgoto muito grande, por exemplo, no rio Pirajibu, que é um afluente importante do rio Sorocaba. Isso fora de Sorocaba. Por isso que tratar regionalmente com planejamento, citando aleatoriamente alguns tópicos, mas são tópicos importantes. Muito bem. Essa é uma das bandeiras do nosso entrevistado de hoje aqui, nosso vereador João Dorisete. e ele é líder de governo neste mandato, nessa legislatura, no governo Manga. Fala um pouquinho, vereador, agora sobre esse trabalho, como o senhor já foi presidente da casa por duas vezes e agora líder de governo. O senhor tem a falar para a gente aí sobre esse trabalho que o senhor está desenvolvendo atualmente aqui na Câmara. Pois é, eu, na verdade, eu fui pego de surpresa, porque eu não sairia candidato a vereador, mesmo com tantos mandatos, Garbo, se eu não soubesse, se eu não tivesse essa consciência crística de que eu tenho ainda uma missão para cumprir, que estou com gás, estou com vontade, estou com tesão de trabalhar as coisas, porque sem isso o mundo não anda. Não é por uma situação de comodismo. Então, na minha decisão de sair candidato a vereador mais uma vez, veio toda essa consciência, primeiro, da maturidade do meu trabalho desenvolvido durante vários anos e vários mandatos, e aquela consciência que eu posso dar uma colaboração para que a minha cidade possa melhorar cada dia mais. Não só crescer, porque, para mim, esse discurso de crescer já é um discurso do passado. Nós temos que avançar agora com relação à qualidade de vida, crescimento sustentável. Não adianta crescer por crescer ou crescer economicamente sem crescer com qualidade de vida para nós, cidadãos, e para o meio ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, eu sei candidato mais uma vez a vereador com essa consciência de que eu ainda posso dar uma contribuição muito boa para a minha cidade e já venho me esforçando bastante nesse momento. Momento único, esse negócio da pandemia. Pois bem, eu estava até acomodado no meu canto, visto que o meu partido, que teve uma candidata à prefeita, não ganhou, então eu me coloquei no meu lugar como vereador do PSDB, etc. Mas, para a minha surpresa, ou então o prefeito Manga, eleito no final do ano passado, me procurou e me convidou. Eu fui pego de surpresa, realmente, porque eu não tinha tomado nenhuma posição, apoiei a minha candidata à prefeita, a Maria Lúcia, e até então eu fui pego de surpresa. E ele falou, mas Manga, viu, eu não apoiei você na campanha, fiquei nele, não, não, você pode dar uma colaboração, você tem maturidade. Daí eu consultei os meus meninos e as minhas meninas do meu gabinete, que nós fazemos esse trabalho orgânico junto. Eu nunca fui um cara centralizador, achando que eu sou dono da verdade. Aliás, essa garotada tem muito a contribuir com nós aí, que eles vêm com novas ideias e tudo mais, com a juventude. Troquei ideia e eles falaram, não, João, pode ser uma oportunidade boa nesse momento difícil que a cidade está passando. Passamos quatro anos de crise política e você tem uma contribuição para dar aí como líder. Já fui líder no passado e eu fui, do Renato, em 97, 98, no primeiro e segundo mandato dele, fui líder dele algumas vezes, que para mim foi uma honra muito grande. Eu fui até muito inexperiente, porque o Renato fez um governo excepcional para a cidade de Sorocaba e eu acho que fui muito aquém daquilo que o Renato merecia, mas aprendi muito com o Renato. Daí eu falei, ah, então vamos, eu conversei com o Renato, vamos passar essa experiência também, né? E olha, o Garbo está sendo interessante, porque obriga que você realmente se intere de todas as ações e das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas pelo prefeito Manga. Eu percebi uma coisa que, como vereador, eu não tinha observado tanto, até porque estava focado nas minhas coisas, não, o nome dele como vereador. Não tinha me atentado da garra e da vontade que ele tem em querer realmente fazer um mandato marcante em prol da cidade de Sorocaba. Ele é muito marqueteiro, mas ele é também muito trabalhador. Porque ser marqueteiro só e não trabalhar, aquilo dura um tempinho e depois morre. Agora, o cara divulgar o trabalho dele, mas trabalhar exaustivamente como ele trabalha, então é bom. Ele tem, a gente percebeu, uma vontade muito grande dele de acertar, de trabalhar num processo de diálogo da sociedade civil, da interação com a Câmara, com o Poder Judiciário. Ele é um cara super aberto em dialogar com o Legislativo, dialogar com o Judiciário, estar presente junto à sociedade civil, né? Então eu falei, poxa vida, se eu puder dar uma... Fora o que a gente aprende, porque você sabe que a vida toda nós passamos, temos que estar abertos a aprender. Eu acho que eu estou aprendendo mais do que qualquer outra coisa. Está sendo muito interessante, grandes desafios, grandes dificuldades, mas quando você pega alguém que está com uma vontade muito grande de querer acertar, é muito bom você poder dar uma contribuição no sentido de que as coisas possam avançar. Temos grandes desafios na área da saúde, período pandemia, pós-pandemia, há muito mais ainda, porque vai ficar um... nós teremos um passivo muito grande nessa área. Na área da educação, nosso desafio é muito grande, porque houve uma desarticulação com relação à questão educacional em nível municipal, não vou falar nem em nível de país, por causa da questão da pandemia também, e a importância da cidade de resgatar os seus valores e a qualidade de ensino do município, estruturar isso da melhor maneira possível. Talvez parcerias também com as organizações sociais, senão nós não vamos conseguir tocar os projetos na área da educação, principalmente com creche pré-escola, que não tem como nós não fazermos isso, dar continuidade a isso. Infraestrutura. O primeiro projeto de lei que nós aprovamos foi a liberação de uma linha de financiamento internacional que pudesse dar condições que nós pudéssemos investir na infraestrutura da cidade, mas não só na infraestrutura, como um processo de crescimento. Muitos dos serviços que estão ali indicados é também na área ambiental, é serviço ambiental, é serviço de qualidade de vida do povo, tudo isso é muito bom. Então, é um grande desafio, eu estou com a maior boa vontade e queria acertar. É do meu... é do meu métier, da minha formação, cada um tem uma característica como político. Muitos são, assim, críticos, ferozes, aquela coisa toda. Eu... é uma característica minha ser ponte. Então, se é me dado a oportunidade de colaborar, eu gosto de colaborar. Eu não gosto de ficar de braço cruzado. Está tendo alguma coisa. Está todo mundo se mobilizando e eu sou convidado a participar. Eu quero ajudar, porque eu estou pensando mais do que, por exemplo, na figura do prefeito Manga, que como eu somos passageiros, eu quero ainda dar uma contribuição melhor para a cidade de Sorocaba. Nós passamos por algumas agruras, como foi falado nesses últimos quatro anos, fora o contexto econômico e político do país. Então, nós temos que somar esforços de colocar a nossa cidade em ordem e procurar trabalhar um projeto de desenvolvimento com qualidade de vida. Desenvolvimento está ligado ao desenvolvimento da maneira mais ampla possível. Principalmente ligado à qualidade de vida do cidadão e de todo o meio ambiente onde ele está inserido. Aproveitando que o senhor falou que o senhor é ponte, o senhor também faz parte da mesa diretora como segundo secretário. Como o senhor analisa a mesa diretora na presidência do vereador Cláudio Sorocaba e essa nova legislatura, novos vereadores, como que é o João Donizete, vereador segundo secretário, com a mesa diretora e os vereadores? Como segundo secretário, muito tranquilo. A mesa é muito democrática, é conduzida de uma maneira muito hábil pelo Cláudio. O vereador Cláudio, que é uma pessoa já experiente na vida pública também, já foi candidato até vice-prefeito. Ele gosta de passar a simplicidade dele, mas ele é uma pessoa muito hábil, politicamente falando. Não é tolo que ele está presidente novamente. Muito bem articulado, uma pessoa muito do bem. Então, e é extremamente democrático, delega para a mesa várias ações, etc. Então, tranquilo. Está na mesa diretora, inclusive eu não exigi nenhum cargo, foi uma Constituição que se deu junto, então estou aqui para colaborar. Com relação a essa legislatura, está difícil, porque, viu, uma hora fecha, outra hora abre, outra hora é via virtual, outra hora, viu, essa pandemia nos tirou da nossa zona de conforto e você é obrigado a se adaptar. Você não pode, é uma coisa difícil, você não pode receber as pessoas no teu gabinete, ou então você vai para a sociedade civil, você tem que tomar muito cuidado para onde você vai, olha, período difícil, mas nós estamos se adaptando bem, como toda a sociedade de Sorocabana está se adaptando, claro que estamos vivendo um momento muito difícil. Primeiro, para quem foi afetado com a doença, com esse vírus, e da mesma forma, a economia da nossa cidade, que foi afetada, e do nosso país, foi afetada tremendamente, porque o nosso povo é um povo empreendedor, mas não tem uma estrutura de Estado que os Estados Unidos têm, que a Europa tem, que banca os pequenos empreendedores, que banca o pequeno empresário nas áreas de dificuldades. Nós estamos sozinhos, esse povo da iniciativa privada que gera e movimenta a riqueza do país está com as pernas quebradas. Vai repercutir agora, nessa época. Viu? Então nós estamos, pela misericórdia de Deus, Garbo, estamos num momento super difícil, mas eu tenho certeza que com a criatividade do povo brasileiro, e o problema da miséria social que o país começa a ter também, consequentemente, em nossa cidade. Claro que a prefeitura vem trabalhando algumas ações de ação de cidadania, mas mesmo assim nós queremos um povo empregado, trabalhando, tendo renda própria. Mas, olha, difícil, mas nós vamos superar, em nome de Jesus nós vamos superar e sairemos fortalecidos com relação a isso. De tudo isso, eu só queria destacar uma coisa, que é em nível de Brasil, mas nos impacta também. Algumas características importantes. dar valor ao pequeno e médio empreendedor, na cidade e no país. Dar valor ao pequeno e médio empreendedor. Super importante. E a partir daqui disso, criarmos estruturas de Estado em nível federal e estadual para dar garantia que esses pequenos e médios empreendedores possam sobreviver numa crise que nem essa que nós passamos, de economia de guerra. Eles precisam de mais. Segunda coisa. Procuramos estudar urgente também que o Estado tem instrumentos no sentido de dar estrutura mínima de atendimento num período de pandemia, de guerra, numa situação como essa, de atendimento ao pobre, à classe mais fragilizada. Que foi esse repasse que o governo federal está passando de 250, um valor simbólico, auxílio emergencial, que tem que ser programado, temos um caixa com relação a isso, para uma necessidade futura e que seja um valor muito maior. Terceiro, valorizar a saúde pública da nossa cidade e do nosso país. Se nós não tivéssemos um SUS, com a estrutura que o SUS tem, nós não teríamos quase 400 mil pessoas mortas por causa do Covid. Teríamos 1 milhão e 200, 1 mil e 600, 1 milhão e 600, um volume muito maior. Graças a Deus, tivemos o SUS com todas as dificuldades que o SUS tem com o Sistema Único de Saúde. Senão, estaria muito pior. Então, que toda essa crise da pandemia sirva de exemplo para a gente colher coisas positivas com relação a isso, valorizar o pequeno e médio empreendedor, valorizar a saúde pública, criar recursos para, num período de dificuldade, poder investir no povo mais pobre que não tem pouquíssima cidadania e pensar em resolver as grandes diferenças de ordem social que o país vive, essa desigualdade social tão grande que o país vive. Muito bem, nós estamos aqui no programa Bate-Papo com os Vereadores. Estou falando aqui com o Vereador João Dunizete hoje. E além desses assuntos, desses temas, dessas pautas que é própria do próprio vereador, ele também... são mais de 400 leis, vereador? O senhor não tem base de... Leis? Quantas leis aprovadas? Não, eu não tenho base, mas também não tenho muita preocupação com relação tanto... Eu acho importante fazer... Fazemos leis importantes na implementação de políticas públicas da cidade, mas eu não tenho preocupação com quantidade. Daí, se estiver acontecendo, você deve ter muita coisa de denominação de rua, que eu não tenho preocupação em fazê-lo, a não ser quando eu tenho uma ligação histórica com local, com a região, com a família, daí sim, daí eu faço até questão. Mas eu não sou aquele que quero ser campeão de lei, até porque um dos países mais desenvolvidos do mundo tem meia dúzia de leis que disciplinam o país e o país funciona muitíssimo bem. País que precisa de muita lei é porque as coisas não funcionam. A Inglaterra tem meia dúzia de artigos na sua Constituição e a sua lei interna também é muito enxuto. Sabe por quê? Existe uma consciência por parte da cidadania que não obriga você a ter leis para dizer o que você tem que fazer, o que é certo e o que é errado. Tá, então são muitas leis, como falei agora, citei, vereador. Algumas eu alenquei aqui, se o senhor tiver alguma que a gente possa falar também, né? E outras que você também que está em casa pode consultar o gabinete do vereador. No final ele vai dar os contatos, né? É muito importante você em casa e população entender o papel do vereador, né? Das criações de leis, das lutas pelo problema do seu bairro, da sua região. Fiscalização do poder público. Fiscalização e essa participação sua. Então é importante que a população, que você que está em casa hoje, acompanhando essa entrevista, possa fazer contato com o seu vereador e tirar as dúvidas e de repente apresentar uma ideia, uma sugestão que vai ajudar muito no mandato. Por quê? O vereador é eleito como representante desta população que está nos assistindo. Não é isso, vereador? Sim, sem dúvida. Então nós temos aí várias leis, mas eu destaquei a criação do sistema municipal de preservação das nascentes e dos mananciais. O que você tem a dizer dessa lei? Essa lei eu devo muito. Pena que agora eu não teria lembrado, senão eu teria citado o nome não. Vou poder lembrar, eu só lembro... Eu me lembro de dois... Um professor, o outro me foge o nome. Ah, agora esqueci o nome dele também. Marcos, o professor Marcos da FATEC e Jorge Reis. Tem um terceiro membro que me foge agora, que era de uma entidade ligada à área do meio ambiente e é um empresariado aqui da cidade. Eles me ajudaram a elaboração dessa lei. Essa lei é quase que um código de disciplinamento sobre os custos da água na cidade de Sorocaba. Esse é um tipo de lei que eu digo para você, essa é importante, porque essa é algo que a gente tem que dar foco nela para fazer, até hoje, pelo período que ela foi aprovada, que acho que deve fazer mais de 10 anos, avançamos muito pouco com relação a isso. É um código de disciplinamento na manutenção e na preservação das nossas nascentes e dos nossos custos da água. Esse é um exemplo de lei muitíssimo importante, só que precisa ainda ser colocado em prática, porque quando ela foi elaborada lá 10 anos atrás, para os dias de hoje, pouco o poder público avançou com relação a essa questão como política pública ligada à área do meio ambiente. Uma lei muito interessante, agradeço muito. Queria lembrar o terceiro, terceira pessoa, mas deixo aqui meu abraço ao Jorge Reis e ao professor Marcos, o sobrenome dele agora que me foge, que foram pessoas que trabalham muito delicadamente, dentre outras pessoas, na elaboração desse projeto, que é um projeto da sociedade e que eu encampei com o maior carinho do mundo, porque é uma das leis que eu mais me identifico com relação à manutenção das nascentes e dos nossos pequenos cursos d'água. Só uma curiosidade, vereador, Sorocaba passa o Aquífero Guarani, é isso? Como é que é essa história de Aquífero Guarani? É, aqui então, aqui na verdade o Sorocaba não está, o nosso subsolo, o Aquífero aqui não é o Guarani. Grande parte do estado de São Paulo, mais para a região, acho que centro-oeste ou norte do estado e daí pega também a região do centro-oeste do país, vai para o Paraguai, entra um pouco na Argentina e pega todo o Uruguai, acho que é o Rio Grande do Sul, que é uma área gigante. Ali é o famoso Aquífero Guarani. Aqui nós temos dois Aquíferos, eu vou ver se consigo lembrar, inclusive tivemos várias palestras falando sobre as nossas águas subterrâneas, Garbo, porque uma coisa são as nossas águas superficiais, nascentes, rios, córregos, etc. Agora tem uma que nós não visualizamos e que tem um valor imensurável também e que hoje a iniciativa privada explora de uma maneira, no meu entender, muito desordenada e que é um disciplinamento não municipal, mas através de lideração federal que disciplina o uso do nosso subsolo. Aqui em Sorocaba e na nossa região nós temos dois Aquíferos, deixa eu ver se eu me lembro do nome deles, que é muito interessante. O professor Oda, acho que ele é da Unicamp, se eu não me engano, ele fez duas, três palestras falando do nosso Aquífero. O nosso Aquífero é o Cristalino e Tubarão. Então os dois Aquíferos que temos aqui na cidade de Sorocaba é Tubarão e Cristalino. É Cristalino que eu falei outro, né? É Tubarão e Cristalino, é isso? São esses dois Aquíferos da qual nós retiramos as nossas águas subterrâneas aqui da cidade de Sorocaba. O Aquífero, o Guarani, não chegou até aqui na nossa região aqui. Tá bom, só isso foi curiosidade, viu? Não, legal. Então lembre-se, Tubarão e Cristalino. Cristalino. Outra lei também de várias, né? E uma que já foi pautada recentemente por outro vereador, é a proibição de maus tratos aos animais que persistem, não, vereador? Até hoje, incrível. É, verdade. Olha, aí está aí outro grupo de pessoas que eu aprendi muito. Eu confesso que falei para você que sempre tive uma identidade com a relação do meio ambiente, consequentemente dos animais, tudo, sempre criei animais, minha vida toda, etc., uma paixão muito grande, mas eu não tinha um conhecimento sólido sobre isso. Agradeço muito o pessoal do Movimento pelo Direito dos Animais na cidade de Sorocaba e que foram pessoas que deram uma contribuição imensurável para que a gente pudesse elaborar algumas legislações e, mais do que elaborar legislações, fomentar dentro da Câmara e na cidade de Sorocaba a discussão com relação à luta pelo direito dos animais. foram a sociedade civil que trouxe isso para a gente. Então, grande parte das legislações que nós fizemos foi através da sociedade civil, através de várias organizações sociais ligadas ao direito dos animais e que trouxeram e que daí fizeram com que eu ganhasse a consciência, porque até então os animais, na minha visão, apesar de que eu já tinha uma consciência maior com relação a isso, mas me aprofundar nessa consciência dessa visão biocêntrica, o que é biocêntrica? De você não pensar que o homem é o centro do universo, o centro do planeta Terra. Não é. Nós temos que ter uma visão biocêntrica onde o homem é importante estando no planeta Terra, mas os outros animais também o são e não só os outros animais. As outras formas de vida, inclusive do mundo vegetal também. Então, essa visão sistêmica de vida do planeta foi muito legal, porque eu aprendi com esse pessoal. E se... eu vou cometer o pecado, vou citar até o nome de algumas pessoas que deram uma contribuição muito grande para que a gente pudesse ganhar consciência. E aqui na Câmara fizemos várias audiências, palestras, seminários, sempre com essas pessoas se movimentando para que isso pudesse acontecer. Vou falar mais do pessoal, eu costumo chamar da velha guarda, que foram os primeiros que chegaram até mim para tratar dessa questão do direito dos animais, na qual nós fizemos algumas legislações. Peço desculpa se eu falhar com alguns, mas eu vou falar da velha guarda, que foram os precursores com relação a isso, da qual eu aprendi muito com eles. que houveram grandes encontros com grandes lideranças em nível nacional e até mundial, tratando da questão da luta pelo direito dos animais na cidade, no país e no planeta. vou citar o ONU, a Cádizha, a Nediza, a Ivete, o Orlando, esposa da Ivete, quem mais? Tereza Portugal, deve ter mais pessoas, mas na figura dessas pessoas mais lá atrás que realmente trabalharam essa questão, trouxeram essa agenda para mim, eu estendo os meus cumprimentos a toda a sociedade civil, através das ativistas ou das pessoas que realmente se dedicam à sua vida, na preservação da qualidade de vida de outros animais não humanos, que nem gás, principalmente os animais domésticos, que nem cães e gatos, que lutam, dão a cara para bater, sacrificam sua vida pessoal em prol desses bichinhos. Eu estendo a homenagem dos meus cumprimentos a todas as mais pessoas. Devo ter deixado de citar bastante gente da velha guarda, mas essas pessoas é que eu lembro automaticamente que realmente vieram à frente na discussão dessa questão importante. Depois deles vieram tantas, já existiam alguns, mas eu não tinha muito contato. Foram esses que pelo menos apresentaram a agenda para mim e com eles que eu aprendi e avancei no conhecimento dessa causa tão importante que é o grande desafio da sociedade humana para o século XXI, a questão da libertação dos animais não humanos. Essa é uma agenda polêmica, muito polêmica, mas nós temos que colocá-la na ordem do dia. Ela é tão polêmica quanto quando no século XIX nós discutimos se o negro, o homem negro, a mulher negra, o ser humano escravizado africano deveria ter direito de cidadania igual ao nosso, não ser libertado, é um absurdo uma coisa dessa. Da mesma forma, no século XIX, tinha a corrente falando, não, tem que deixar do jeito que está, e nós sempre fomos um atraso com relação a isso, tanto é que o nosso país foi o único país, o último país a ocorrer a libertação da exploração da extensão da escravidão negra, que foi uma mancha na história do país, mas não é só do nosso país não, de toda a humanidade. Vereador, nós já estamos chegando ao final aí, já me deram o sinal, estamos chegando ao final mesmo. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as sacolas, as recicláveis, deixa eu ver aqui, eu acho muito importante as sacolas biodegradáveis e retornáveis, só uma pincelada e depois a gente vai já para as considerações finais hoje. Esse também foi procurado, eu não me lembro por quem, eu acho que foi pelos próprios supermercados, e aliás, tinha os representantes aqui dos supermercados daquela cidade e mais um grupo de pessoas ambientalistas, aí morreu, dá muita cidade no interior de São Paulo aí com eles, eu lembro até agora uma perua andando nesses fins de mundo aí, passando em alguns lugares e alguns supermercados que já estavam adotando isso. O que eu quero dizer é o seguinte, biodegradável, retornável, não retornável, são pequenos instrumentos que nós usamos para falar para o cidadão o seguinte, o cidadão, o cidadã, acorda, você não pode ficar vivendo numa sociedade consumista que você vai no supermercado, você pega 200 sacolinhas de plástico e usa ela indiscriminadamente, embrulha o produto com o saco plástico e depois embrulha com mais uma sacola plástica e depois coloca numa outra sacola plástica. O plástico leva 200, 300, 500 anos para degradar na natureza. O grande passivo, um dos grandes passivos, um dos grandes passivos da sociedade pós-moderna nossa, consumista, desse consumismo desenfreado é o plástico. Então, é um caso pontual para dizer o seguinte, ou com sacola biodegradável, ou com sacola retornável, ou sem sacola retornável o cara carrega uma caixa de madeira, que é uma coisa de qualquer forma. Consumo responsável, sem necessidade de uso de produtos que não vão para o meio ambiente. Nós temos um, não é um país, nós temos quase um continente numa área de extensão gigantesca, no mar do Oceano Pacífico, onde há uma concentração de material plástico de tamanho, de dimensões gigantescas, parece que dá metade, parece que pega, tem uma área territorial de acúmulo de plástico no Oceano Pacífico, parece que na extensão do tamanho do estado de Minas Gerais e Bahia junto. O que que é isso? Coisa. O que que é isso? Hoje nós já consumimos na nossa água, nos nossos alimentos, nos produtos que nós consumimos à base de proteína animal, micropartículas de plástico já estão no nosso... Viu? Precisamos repensar isso. Então, o exemplo de sacola plástica é um exemplo pontual para falar assim para o pião, acorda. Não dá para consumir desse jeito, de maneira desenfreada. Então nós temos que repensar os nossos hábitos. Essa é uma questão pontual, entendeu? Viu? Tem quem é contra, por exemplo, que fala que, ah, viu, biodegradável, mas daí ela fica material particular. É verdade, mas é uma forma de tirar a sociedade da sua zona de conforto e falar, viu, vamos parar de usar sacola plástica? Se usar, vamos usar numa situação de necessidade máxima e não da maneira desenfreada sacola plástica para não dizer toda a renca de produto desnecessário que nós consumimos diariamente e não damos uma destinação correta. Vereador, eu já quero agradecer o senhor pela presença em nosso programa Bate-Papo com os Vereadores. TV Legislativa sempre é um canal que traz essas informações e traz a visão do vereador também a toda a nossa população. Deixa aí as suas considerações finais e a minha gratidão por ter aceito o convite de estar com a gente aqui nesse programa. Ah, viu, Garbo? Eu que agradeço a oportunidade, foi um bate-papo tranquilo, só deixou eu falar, não fez nenhuma contra... Pode passar aqui para mim, não tem problema, não. Não fez nenhuma... Nenhum óbice e eu só tenho que agradecer você, foi hipergostoso. É bom porque dá para dar uma relaxada já na segunda-feira, porque segunda-feira começa depois, vai apertando, né? Com as buchas, você tem que resolver durante a semana. Então foi um prazer poder ter a oportunidade de estar falando aqui, agradeço muito. Agradeço muito a Deus de ter nos dado mais uma oportunidade, primeiro de estar vivo, de ser muito tão difícil de pandemia, segundo de estar aqui na condição de vereador mais uma vez, espero que possa ser muito profícuo ainda em prol dos interesses da nossa cidade, agradeço de estar aqui na Câmara, agradeço toda a equipe da Câmara, minha assessoria, a comunidade na qual nós representamos, que é a comunidade de Sorocabana e também regionalmente, agradeço a você, viu, Garbo? Na sua pessoa eu cumprimento você e toda a equipe que dá sustentação para os nossos trabalhos aqui na Câmara. Cumprimento e agradeço o Vitor, o Vitor está aqui do lado, o Serginho, o Sérgio Fotógrafo, que já foi embora, que de vez em quando também está conosco lá no, faz trabalho lá no Jockey Club, que é lá na região do Cajuru, o Adriano, o Gian, que foi secretário de comunicação dessa casa. Estou vendo aqui o Men, que não colocou o nome dele, Renato Men, que é o nosso assessor. Na figura deles eu cumprimento toda, os meus cumprimentos a toda a sociedade, a todo o povo sorocabana. Muito bem. E nós vamos ficando por aqui, em mais um programa Bate-Papo com os Vereadores. Um programa de entrevista, de entretenimento, de contar um pouquinho da vida do vereador e essa vontade de estar expondo a você, população de Sorocaba, que nos assiste, aquele real trabalho que ele já realiza. Pela TV Câmara Sorocaba, TV aberta e digital, canal 31.3, NET, canal 4 do Vivo, Fibra, canal 9, Rádio Câmara, Facebook, YouTube e o nosso site. Pois não, pois não. Lembrei de mais um ativista, super companheira, a última, na figura dela todo mundo, Luciana Costa, grande Luciana Costa, um beijo no coração. Aí, Luciana, e câmarasorocaba.sp.gov.br. Eu aguardo você. Continue com a programação da nossa TV Câmara Sorocaba. Até lá! Legenda Adriana Zanotto